A noite me atrai Tudo pode acontecer Mais uma noite iluminada Me sinto atraído pelo brilho Gosto da madrugada Ruas iluminadas acendem os olhos Os corpos atraem os carros As motos, pessoas trabalhando Pessoas se conhecendo Pessoas se divertindo Estasia acontecendo Alegria, tristeza, loucura no ar Para no posto e faz um tempo Então só pro rolê começar Porque hoje a noite vai ser boa sim Sensualidade fica à vontade Muitos estão afim de se perder Vários vão se encontrar Alguns vão se envolver Aqui todos querem brilhar Mas não, tanto quanto A lúgua cheia que fascina Brisa incendeia Até que o DJ dizia que o sonho A festa pare Até que a vida ou a morte nos separe Vai, a noite me atrai A magia que vai, que vai Até o amanhecer Enquanto o sol não aparecer Ela vai te envolver, te abraçar E tudo pode acontecer, ladrão A noite me atrai A magia que vai, que vai Até o amanhecer Enquanto o sol não aparecer Ela vai te envolver, te abraçar E tudo pode acontecer Mas cuidado, senão ela te arrasta Depois fica difícil pra saber Quando já basta Noites não voltam Noites não voltam Só brilham com a luz Neon na poeira que soltam Pela pista Não importa mais nada Quando se pega Viajando na balada Pela estrada Molhada da chuva Refrescando a madrugada Aqui tá uma uva Vem cá pra ver Vem cá pra ver É de verdade Tudo à vontade Só pra tirar um lazer Até amanhã de manhã Ou mais A noite vira dia O dia vira noite Satisfaz Quem quer curtir Sem preocupação Sem estresse Despede uma gelada Porça no cartão Aproveita e paga Minha comanda Tenho que ir pra casa Senão a noite desanda Vai A noite me atrair A magia que vai Que vai Até lá Enquanto o sol não aparecer Ela vai te envolver Te abraçar E tudo pode acontecer A noite me atrair A magia que vai Que vai Até lá Enquanto o sol não aparecer Ela vai te envolver Te abraçar E tudo pode acontecer A noite me atrair A magia que vai 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 É isso mesmo, muito obrigado, muito obrigado. Cine quebrada.